Olá, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou dar dicas para combinar a sua roupa com a maquiagem Ficou curioso para saber como funciona? Então bora comigo que eu vou mostrar Muitas pessoas me questionam isso, sobre combinação de vestido, de roupa, maquiagem Eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser útil para muita gente Então a primeira dica que eu vou dar para você é a seguinte Com roupa branca praticamente todos os tipos de maquiagem vai caber A única coisa que você tem que se preocupar é com o horário e com o tipo de evento que você vai Então lembrando sempre que de dia procure usar uma maquiagem mais leve A noite você pode dar uma pesadinha na maquiagem e também o tipo de evento Se for um evento, por exemplo, mais chique, você vai ter que fazer uma maquiagem condizente também com o evento Enfim, são essas duas considerações que eu tenho para dar A roupa preta ela foge um pouco da exceção Porque quando você está com uma roupa preta, você pode usar uma maquiagem preta sem problema Não vai ficar brega, não vai ficar estranho Então você pode aí combinar, fazer um esfumadinho preto com marrom, por exemplo E um vestido preto, não tem problema Na realidade tem muita gente que pergunta isso também Posso usar a cor da sombra da mesma cor do vestido? Poder, você pode, não existe uma regra que fala Maquiagem não tem regra Só que eu prefiro sempre ir pela harmonia do que pela combinação Então sempre procure harmonizar o look, usar cores complementares E não exatamente a mesma cor Por exemplo, está com um vestido pink? Não usa uma sombra pink Você pode usar uma cor neutra Pode aí trabalhar com um marrom Pode trabalhar aí com um pretinho Enfim, você vai usando aí, harmonizando o look Porque fica às vezes muito over Uma cor em cima, outra cor embaixo Fica muita informação A terceira dica que eu vou dar é uma dica muito bacana Que é a dica do equilíbrio Vamos supor que você esteja usando um vestido Que já tem muita informação, tem brilho Faça uma maquiagem mais simples O contrário também é verdadeiro Se você está com uma roupa muito básica Você pode aí trabalhar, fazer uma maquiagem mais poderosa Usando esse equilíbrio aí Entre maquiagem e roupa Dá muito certo isso Então, exemplo Você está com muitos acessórios também A sua roupa já está cheia de coisa Cheia de informação A maquiagem tem que ser mais leve Para não entrar em conflito com o look A quarta dica que eu vou dar Se você estiver utilizando alguma roupa Um vestido estampado Você pode pegar uma das cores do vestido E usar na sombra Só deve tomar cuidado Porque vamos supor que o seu estampado Todo de azul Aí eu já não recomendaria Você colocar azul Como sombra Ou vamos supor que o seu vestido também é pink Todo estampado Tem muito pink e tal Aí eu também já não recomendaria Você colocar a sombra pink Porque aí vai ficar muito over Então a gente sempre tem que pensar Se vai ficar muita informação aí No seu look Tem muita gente que fala assim Eu estou com um vestido vermelho Posso utilizar batom vermelho também? E aí a gente entra na quinta dica Olha, eu diria que até pode Só tenta utilizar um tom diferente do vestido Para não ficar aquela mesma coisa Mas eu não vejo problema De utilizar o mesmo batom A cor do vestido A sexta dica Essa dica é batata Não só para roupa Como para maquiagem Se você ficar com medo Ou não souber utilizar Alguma cor de sombra Opte sempre pelos neutros Cinza Preto Marrom Beige Isso não tem erro Não só na maquiagem Como em roupa também Então vai sempre nesses neutros Que você vai arrasar Espero que você tenha gostado Dessas seis dicas que eu dei Se gostou Clique em gostei para mim Aqui embaixo E tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Um clique e você já estará inscrito Um beijão Fique na paz E até a próxima Tchau Tchau Tchau